Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar os batons da minha diva Rosângela. Eu comprei os três na lojinha dela, eu espero que seja o primeiro de muitos. Então eu comprei, vou mostrar pra vocês como é que fica no meu tom de pele. O meu tom de pele é bem parecido com o da Rosângela, eu acho que eu sou um tonzinho acima, mas eu vou experimentar com vocês. E eu já tô muito ansiosa pelo batom cinza, que eu achei ele maravilhoso e eu tenho que confessar uma coisa, eu quando eu era criança, eu usava batom cinza e como? Eu comprei um batom preto e um branco cintilante e eu misturava os dois e usava, eu tinha 11 anos na época. E eu acredito que vai me remeter um pouco de nostalgia, então vamos lá pra experimentar e mostrar pra vocês como fica no meu tom de pele. Ah, vou começar pelas embalagens, então olha que linda a embalagem com o nome negra rosa. E aqui em cima vem o nomezinho Badu Kina Maquena. Então esses são os nomes dos batons. Então esta é a embalagem do batom, como vocês podem ver ela é mais gordinha do que as outras e também tem aqui ó, negra rosa escrito. O reflexo tá demais, não dá pra ver direito né, mas tem negra rosa aqui escrito. E aqui tem Badu. Esse aqui é o vermelho, eu já estraguei a ponta do batom. No vídeo ele tá um pouco mais puxado para o alaranjado, mas ele é bem vermelho. Muito lindo e ficou super bem pigmentado. Adorei. E este é o Badu. Agora vamos experimentar o Kina. A embalagem é igual. Só aqui embaixo que eu mudo o nome. Ele é um marrom muito lindo. Ah, e o cheiro é bem gostoso. Então vamos lá experimentar este marrom também. Então agora este é o Kina. Olha. Muito lindo também. O marrom acaba sendo um batom mais discreto, porque são tons acima do nosso tom de pele né, então... Fica mais discreto, mas não deixa de ser lindo. Nossa gente, apaixonada. Aproveita pra me seguir nas redes sociais, os links estão aqui embaixo. Aproveita, me segue lá, que eu vou fazer uma comparação destes batons. Então, posto o vídeo na terça e na quarta-feira eu faço a comparação pra vocês. Fica de olho. E agora, o mais esperado pela minha pessoa, que é este cinza super pensado na gente. Aliás, todas as cores foram pensadas na gente, mas este cinza. E a Rosa fez um pra gente. Olha que lindo. Eu acho que aí tá um pouco mais puxado pro azul, mas ele é cinza. E o nome dele é Maquena. E vamos lá, agora, experimentar esta maravilha. E agora o Maquena. Olha isso. Gente, muito lindo. Olha isso. Então, gente, estes são os batons. Um vermelho, um marrom e um cinza. Então, estas são as embalagens e eu gostei muito. Como é a minha primeira impressão sobre os batons, eu não posso falar muito sobre questão de duração. Mas de pigmentação, vocês já viram que é super bem pigmentado. E é mais confortável nos lábios. É mais tranquilo pra passar. Apesar que visualmente ele fica bem sequinho, mas confortável nos lábios. Então, é bem legal e eu gostei bastante. Na loja tem como você comprar individual. Eu acabei optando pelo kit porque eu queria as três cores, né? E aí tem um desconto, então vale a pena também. Paguei R$70,69,90 no kit com os três batons. E eu gostei bastante. E quero tirar muitas fotos pra postar no Instagram agora. Com todos os batons da minha diva master, Rosângela. Então, Rosângela, parabéns pela coleção. A coleção tá linda, adorei. Que sua coleção cresça e que vire uma linha, realmente. Então, isso é porque eu espero de todo coração que você bombe aí com a sua maquiagem. E eu acho que é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, se vocês tiverem gostado, deixa um joinha pra mim. Se inscreve aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Me siga nas redes sociais. E é isso. Beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho